Estão crescendo mais, como a gente tem Bagueiras, tem Santa Maria e outras cidades. Mas hoje, 2011, eu nem me lembro qual a última vez que aconteceu. A gente está aqui, todo mundo reunido de novo. Mas mostra assim, que a gente chegou um dia após o outro. E nós continuamos fazendo o vídeo. Bom, daqui a pouco a gente está lá. Já está pronto, hein? Opa! Beleza, então. Bom, para abrir o show da noite, nós vamos curtir aqui, diretamente de Santa Maria, dos mais abissais círculos caóticos em Pernais, Santa Maria da Vitória, Rock Warriors! Boa noite!